A simplicidade em um homem fala tudo. O homem tem que ter simplicidade e humildade para resolver as coisas. Isso aí eu vejo em Júnior. É uma pessoa boa, honra seus compromissos, pessoa que batalha muito, lutadora. Ele é muito sério e comprometido. Se ele falar o que vai fazer, ele corre atrás e faz. Ele é um homem muito preocupado com o povo, com a população. Tão pressão de bons políticos, eu acredito que ele é um deles. Eu voto nele. E não podemos perder a oportunidade, tanto do município como do estado, de ter Euripe de Júnior como deputado federal. Vai surpreender o Goiás. E não se esqueça, 9090, Euripe de Júnior para deputado federal. É um brasileiro como nós.